Olha só, como você já bem sabe, você que é inscrito aqui no canal, esses vídeos de react, eu não vejo eles antes exatamente pra eu ter uma reação genuína. E isso acontece desde que a gente criou o quadro aqui no canal. O Will, esse cara lindo que você tá vendo aqui, né Will? Eu? É. Ele seleciona, cara, junto com o Murilão, as pessoas, os atletas, as imagens todas e traz pra mim. E ele me dá um briefing antes do vídeo. E ele colocou essa foto aqui que vocês estão vendo, que é do Ângelo. Ângelo Chadler, é isso mesmo? Sim, 18 aninhos. E falou assim pra mim, o que chama atenção nele são os bíceps. Eu falei, realmente, cara, os bíceps dele chamam muita atenção. Porém, porém, como eu sei que eu sempre me arrependo de tomar essas prerrogativas aqui, eu vou convidar você a ficar no vídeo comigo porque eu darei dicas pra você que quer se transformar também, que quer ter uma grande transformação do seu shape. Fica comigo no vídeo, porque eu acho que eu já vou me arrepender dessa piada que eu fiz. Eu acho que vai ser rápido, hein? É mesmo? Eu acho que vai ser bem rápido. Então dá play. Esse é o Ângelo. Foi uma transformação de dois anos, pelo que o Will falou aí. Ele tá com 18 agora, então de 16 até 18. E o menino, que assim... Maioria, né? Ok. É. Como a maioria. Exatamente. Físico normal. Olha aí, cara. Ô, louco! Aí, a genética falou, hein? Ou não, né? Será que é genética? E o tamanho do braço do moleque, meu irmão? Mano! Olha, filha da mãe! Olha, cara! Fisiqueta classicuda, velho. Que da hora! Mano, legal a linha. Nossa, que braço empelotado, velho! Então, mano, peraí. Deixa eu voltar aqui. Tem uma... Ó! Ó! Que isso, mano! Tem uma montanha no bíceps do moleque, velho! Realmente, o bíceps é o ponto alto do físico dele. Ó! Nossa, braceta do moleque, mano! Chama atenção demais, cara. Mano, lembra muito o bíceps do Arnold. Mas muito! Não é? Muito! Aí, ó! Que isso, cara! Com a bela cabeleira de miojo! E aí, você entra nessa postagem, Rubão. Os comentários são sempre os mesmos. Ah! Ah, mas e aí? E o ciclo? O veneno ou não? E o veneno? E ele é bem... Parece, cara. Eu não vejo de falar absolutamente nada. Só trabalho duro mesmo. Sim. É, assim... Independente de qualquer coisa... Nossa, velho! Independente de qualquer coisa, o que você precisa saber? Que você pode tomar qualquer coisa que sem trabalho duro você não consegue essa evolução. Tá? Especialmente tendo um físico tão completo assim. Você precisa treinar e treinar com sabedoria. Treinar com equilíbrio. Pra desenvolver os músculos todos numa proporção bacana, né? É óbvio que um ponto fraco seu pode ficar um pouco pra trás, né? Você pode ter um ponto fraco ali, você pode ter um tríceps que não desenvolve tanto, um ombro que não desenvolve tanto. E é exatamente pra isso que nós criamos o protocolo CORE 4.1, cara. Porque se o bíceps do Ângelo chama atenção, pode ser um fator exclusivamente genético. Ou pode ser fruto de um trabalho duro, dedicado a estimular essa musculatura um pouco mais do que as outras, né? Em todo caso, se você é um cara que tem um ponto fraco no seu corpo, peitorais que não crescem tanto, bíceps que não desenvolvem tanto, ombros que não desenvolvem tanto, nós criamos a metodologia do CORE 4.1, cientificamente comprovada, tá? Embasada nos melhores literaturas de periodização e treinamento esportivo, exatamente pra focar naquele ponto fraco seu e transformar ele no ponto de destaque, tá bom? Então, lembrando que nós temos o protocolo CORE 4.1 pra todos os grupos musculares do seu corpo. Não importa se é panturrilha, se é pra deltóide, se é pra quadríceps, qualquer área. E o que é mais legal? Você não tá comprando uma ficha, por exemplo, só pro ponto fraco. Você tá comprando uma periodização inteira de oito semanas pra todos os grupos musculares com um enfoque naquela área que você quer melhorar mais, tá bom? Então, se você quer ter bíceps de titã, de Arnold Schwarzenegger, assim igual o Ângelo, eu vou deixar o link aí embaixo e você pode visitar lá e escolher o protocolo pro músculo que você quer melhorar, tá bom? Mas, em contrapartida, cara, o que eu tenho pra dizer é que o Ângelo tem realmente uma genética muito diferente pra bíceps, cara. Pesado, hein, Rubão? 100 pounds aí vai dar uns 55, uns... É, vamos lembrar que é um menino de 18 anos que tá trabalhando, supinando com 100 pounds. Você não vê caras na academia maduros de 30 anos, 35 anos, às vezes usuários de esteroide que fazem exercícios com essa carga. Então, não dá pra gente colocar só na conta do hormônio, né? Trabalho bem completo, como a gente pode ver, né? Trabalhou com peso livre, trabalhou com máquina articulada, trabalhou com cabos. Um bom físico será construído, sim, com exercícios com peso livre, mas não somente eles. Então, é importante você saber conjugar. Ô, Rubão, aqui eu quero que você dê aquela dica marota. Tá. Pro cara ser... Ô, Murilão, coloca aquela foto que ele tá fazendo um bíceps, assim, aquele pico do bíceps, aquela montanhinha. O que esse exercício tem a ver com aquilo, Rubão? Olha, esse exercício é importantíssimo, viu? Você colocou um ponto muito inteligente, cara. Essa é a rosca martelo, tá bom? Nota que a mão dele tá em semipronação ali, ela tá numa pegada neutra, subindo o halter em linha reta, tá bom? Ele poderia vir pra dentro aqui do corpo, desde que a mão se mantivesse naquela mesma posição. E que músculo que esse exercício trabalha? Trabalha o bíceps brachial. Que é como se fosse um colchãozinho, cara, que tem embaixo do seu bíceps. O bíceps, por si só, é essa bolinha, esse pãozinho francês que o pessoal mostra normalmente, que faz o bico ali, né? Mas se você tiver esse músculo desenvolvido e o brachial não, o seu braço não vai ter tanta esfera, não vai ter tanta projeção. Quando você estimula o braquial com esse exercício, ele meio que lança o seu bíceps, essa bolinha, pra cima, aumentando o volume do seu braço e dando mais destaque pra essa região. Então, se você quiser, o inteligente é jogar esse exercício dentro do treino, pro seu trabalho de bíceps ficar mais completo. Exercício que tem na série de bíceps do Core 4.1 pra braços, tá? Então, se quiser, confere lá. Cara, é um garoto mesmo, né, cara? E assim, eu tô impressionado com a força muscular dele, o nível de foco que ele coloca no trabalho. E de verdade, eu vou até, assim, diminuir a parada do uso de esteroide ou não. Vendo ele treinar dessa forma, é um cara que tá obcecado, mano. E um cara obcecado, ele tá acima de qualquer julgamento se ele tomou esteroide ou não, porque a gente tá vendo que o cara tá se doando pro negócio, entendeu? Muito legal, cara. Esse exercício aí, pessoal, apesar de às vezes ser colocado no treino de costas, ele é um exercício que trabalha bastante o posterior de ombro. Então, o segredo ali é aliviar a pegada. Em vez de você forçar a barra pra baixo, força ela pra trás, tá bom? Você vai sentir o posterior de ombro pegar cada vez mais. Trapezeira... Mano, cara, parece muito, muito, muito a academia que eu treino. Tá certo, né? Parece muito. Cor das paredes lá, ó, tudo meio coloridão. Os exercícios, o tipo de iluminação. Que doideira, velho. Sabe de onde ele é, William? Ohio. Ah, tá, então sem chance de ser. Outra coisa que me chamou atenção nele, cara, é essa inserção das dorsais, bem baixa, né? Bem baixa. Isso é muito legal, né? Sim, sim. Isso facilita, né, na hora de você fazer uma pose, por exemplo, de expansão dorsal. Cara, aí, eu volto naquele meu raciocínio. Às vezes, cara, esse moleque vai saber, cara, fez, sei lá, tomou uma, um cipionato a cada 15 dias, sabe? Fez alguma coisinha ali e já deu um mega resultado, a galera tá achando que ele tá entupido, né? Por quê? Porque parece que o cara, ele já tem, tem muita gente que parece que tem um físico, né? Que responde bem ao treino, né? Eu não vejo esse moleque abusando de nada, zero. Ou, na moral, na moral... Ele não toma nada. É. Pra ser mais chocante ainda, você, cara, você que chegou nesse vídeo aqui porque talvez você é adolescente também, tá começando a treinar ali com 14, 15, 16 anos e tá impressionado, achando que, meu, ah, só tomando mesmo. Cara, isso é um físico possível de ser alcançado, muito possível de ser alcançado, sem uso de absolutamente nada. Você viu o nível de treino desse menino? Viu o nível de comprometimento dele ali com o treinamento com pesos? Cara, não, não perca a fé, não cai nessa ladainha de que é só com bomba que você vai chegar lá, que isso é uma mentira, cara. Eu tenho 40 anos, trabalho com bodybuilding há 23 anos, 22 anos. Cara, eu já vi caras chegarem com o físico natural melhor do que o Angelo. Então, é sim, muito provável que ele tenha conseguido construir esse físico sem esteroide. Mas, de novo, não tem nada de estranho se ele usou esteroide e conseguiu esse físico, dado o comprometimento que ele tá mostrando com o treinamento, tá? Olha aí, velho. Muito bom o físico. Muito bom o físico. Ó, Angelo, meus parabéns. Vamos chegar no Instagram do Angelo lá, mandar um comentário bacana pra ele, tá? É, motivar ele pra ele continuar trabalhando duro aí. Brasil, acabou de te conhecer, cara. Pelo menos um pouquinho da cena maromba do Brasil, acabou de te conhecer aí. Espero que vocês sigam ele lá. E se você quer melhorar um ponto fraco do seu físico, cara, não desconsidere visitar a página aqui do Core 4.1, que eu tenho certeza que vai estar perdendo uma grande oportunidade, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e eu vejo você num próximo vídeo aqui no canal. Falou! Tchau, tchau, tchau.